Olá, estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Ivo Nilza de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Anúncio Publicitário. Antes de refletirmos sobre esse assunto, já vai colocando seu nome na lista de presença. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela, preencher o formulário e enviar. Se você ainda não separou seus materiais, aproveita para pegá-los agora, enquanto darei um recado para os professores. Precisamos de caderno, lápis e borracha. Caros colegas, a habilidade que iremos trabalhar hoje é distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos, informativos, jornalísticos, publicitários e etc. Os objetivos são identificar um anúncio publicitário e suas características. Distinguir as linguagens verbal, não verbal, mista ou híbrida. Entender o que vem a ser um verbo no imperativo. Informações dadas. Vamos à aula! Anúncio Publicitário. Tenho certeza que você sabe do que se trata, pois todos os dias temos contato com eles, seja na TV, nos rádios, na internet e em outros suportes de comunicação. Todas as vezes que damos uma notícia a alguém, estamos fazendo um anúncio. Veja um exemplo. Lucas anunciou para toda a família que passou de ano. Esse é um exemplo que ocorre no dia a dia das pessoas. Com ele, a gente consegue entender bem o que é um anúncio, mas o que vem a ser um anúncio publicitário? Vamos entender o que quer dizer a palavra publicitário. De acordo com o dicionário virtual, dício.com.br, publicitário significa Aquele que se especializou em publicidade, quem desenvolve, compõe e executa campanhas para divulgar um produto, uma empresa, trabalha como? Relacionado com publicidade, anúncio publicitário, texto publicitário. Você deve ter observado que esse verbete focou no profissional que trabalha com publicidade. Chamamos de publicitário, publicitária, a pessoa que trabalha com publicidade. Para entendermos o que é publicidade, precisamos recorrer novamente ao dicionário. Difusão de um texto que feita por um veículo de comunicação, como jornal, revista, televisão ou rádio, busca influenciar alguém a comprar um. A ação de tornar algo ou alguém conhecido publicamente, buscando a aceitação do público. Publicidade política, publicidade artística. Agora ficou fácil de entender. Anúncio publicitário são textos comunicativos usados para vender ou oferecer algum produto, serviço, evento ou uma ação. Serve para nos convencer a comprar um produto, contratar um serviço, ir a um evento ou praticar uma ação. Eles podem ser publicados em jornais, revistas, TV, internet, rádio e outdoor. Outdoor são esses painéis enormes que vemos por todas as cidades. Existem os que são de madeira, que necessitam colar as imagens. E tem os digitais, que vão exibindo as imagens como numa TV. Agora que entendemos o que é um anúncio publicitário e onde ele é veiculado, vamos entender quais são as principais características de um anúncio. Um bom anúncio publicitário deve ter linguagem criativa e simples. Criativa porque precisa atrair a nossa atenção e simples porque precisa ser entendida por todos. Os textos devem ser curtos e ter imagens chamativas. Eslogan, frases fáceis de lembrar. Calma que iremos analisar alguns anúncios e você irá entender tudo isso direitinho. Mas antes, se você ainda não registrou a sua presença, faça isso agora. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Preencha o formulário e envie. Vou ficar feliz de ver seu nome na lista. Continuando o assunto da nossa aula, Para que você possa entender bem as características que foram citadas, vamos analisar um anúncio publicitário que visa vender um produto. Observe esta imagem. Dela aparece um produto de limpeza chamado Super Clean. E do lado vem o texto. Super Clean, Super Fórmula. 30 segundos para eliminar vírus, bactérias e germes. O produto à venda é o Super Clean. É um produto de limpeza. Observe que a imagem do produto está em destaque para chamar a nossa atenção. Essa é uma característica importante de um bom anúncio. Agora, observe que o texto é bem curto e de linguagem simples. Diz que mata bactérias, vírus e germes em apenas 30 segundos. Neste anúncio, o slogan é apenas para lembrar que a fórmula desse produto é super avançada. Super Fórmula. Ele chama a atenção para a eficiência do produto, que por ter uma super fórmula, mata as bactérias, vírus e germes bem rápido. Analisando as características, percebemos que esse anúncio traz a linguagem mista ou híbrida. A linguagem mista ou híbrida é a mistura da linguagem verbal e não verbal, pois mistura palavras e imagens. Você observou esse detalhe? Se não, olhe com atenção agora. Observe que tem a imagem do produto, mas as palavras dos textos. Vamos dar uma paradinha para relembrar os tipos de linguagens existentes. Linguagem verbal tem apenas palavras. Vendo ou no 2019, quatro portas, ar-condicionado e direção hidráulica. Único dono. Telefone 27 1743 8062. Linguagem não verbal tem apenas imagens. Aqui temos uma moça apontando para o tablet. Para um anúncio publicitário, fica difícil entendermos só com a linguagem não verbal. Pois o que essa foto quer dizer? Que a moça está vendendo esse tablet? Se é isso, qual é o valor? Para qual número devemos ligar para fazer a compra? Quanto tempo de uso tem? Todas essas informações são importantes e não podem faltar no anúncio de vendas. E só lembrando mais uma vez da linguagem mista ou híbrida, que tem imagem mais palavras, como já foi explicado anteriormente. Observe agora esse cartaz. Na parte superior aparece escrito. Há quanto tempo você não usa suas roupas? Nós sabemos de pessoas que vão usar. Doe e aqueça alguém neste inverno. Na caixa em que as roupas estão dentro, está escrito. Campanha do Agasalho 2013. Arrecadação de agasalhos e cobertores. De 4 a 14 de junho. Indique entidades e famílias para receber os materiais do Departamento de Gente e Gestão da sua unidade. Uma campanha da LBR. Você deve ter observado que ele tem as mesmas características do anúncio anterior. Porém, esse anúncio trata-se de uma campanha. A campanha do agasalho. Esse é um anúncio de 2013. E tinha por objetivo promover uma ação. A de que as pessoas pudessem doar agasalhos para as pessoas que estavam precisando. Observe que temos novamente o uso de imagem mais palavras. Sendo assim, esse anúncio também traz uma linguagem mista ou híbrida. Além do tipo de linguagem, um dos recursos linguísticos mais utilizados nos textos publicitários é o modo verbal imperativo. O modo verbal imperativo expressa ordem ou pedido. Veja, neste anúncio da Coca-Cola está escrito Beba Coca-Cola bem gelada. A palavra beba é uma ordem. O mesmo acontece no cartaz da campanha do agasalho. Veja aqui nessa frase. Hora de praticar o que você aprendeu nesta aula. Mas antes, quero te lembrar de colocar seu nome na lista de presença. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela e registre a sua. Observe bem esse anúncio. Temos a imagem de uma criança segurando alguns tijolos e abaixo está escrito Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Gestores municipais, mobilizem sua comunidade e digam não a todas as formas de exploração no trabalho de crianças e adolescentes. Vou dar um tempo para que você possa observar com muita atenção esse anúncio. Agora que você observou o cartaz, responda. Questão 1. Qual é a intenção desse anúncio? Letra A. Vender um produto? Letra B. Promover um evento? Letra C. Praticar uma ação? Tempo para você pensar. A resposta correta é a letra C. Praticar uma ação. A intenção é mobilizar os gestores e toda a comunidade para que possam combater o trabalho infantil. Gestores, neste caso, são as pessoas responsáveis pela administração de um município. Questão 2. Qual é a linguagem presente neste anúncio? Letra A. Linguagem verbal? Letra B. Linguagem não verbal? Ou letra C. Linguagem mista ou híbrida? Vou te dar um tempo para pensar. Letra A. Linguagem não verbal? Novamente, a resposta correta é a letra C. Trata-se de uma linguagem mista ou híbrida, pois tem imagem, mas palavras. Questão 3. Na frase, gestores municipais, mobilizem sua comunidade e digam não a todas as formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. As palavras que estão no modo verbal imperativo são letra A. Gestores e municipais? Letra B. Mobilizem e digam. Ou letra C. Crianças e adolescentes? Vou te dar um tempo para pensar. Letra B. Acertou quem disse que é a letra B. As palavras que indicam ordem é mobilizam e digam. Estão no modo verbal imperativo. Nossa aula já está chegando ao fim. Última chamada para colocar seu nome na lista de presença. É só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, preencher o formulário e enviar. Hoje, nós falamos sobre anúncio publicitário. Vimos que sua principal função é promover a venda de um produto ou serviço, divulgar eventos e promover uma ação. Observamos que os anúncios publicitários, na maioria das vezes, usam a linguagem mista ou híbrida. Para atrair a atenção do público. O desafio que vou deixar para você é o de criar um anúncio simples e enviar para mim. Vamos usar a imagem da foto da moça com o tablet. É só acrescentar as informações referentes às perguntas que eu fiz. Solte a sua criatividade. Vou ficar ansiosa esperando para ver a sua atividade. Faça em seu caderno, fotografe e mande a foto para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai arrasar! Até a nossa próxima aula. Um abraço da professora Ivonilza. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto